Música Fala galera e no Grêmio o presidente do Monterrey José Antônio Noriega ele mudou o discurso em relação ao centroavante Rogério Funesmore admitiu pela primeira vez que inclusive o jogador pode deixar o clube mexicano rumo ao tricolor na sequência todos os detalhes e também o goleiro Andrada foi procurado pelo tricolor tudo tudo a partir de agora aqui no canal muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no Youtube muito importante que você faça isso até pra gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, o presidente do Monterrey José Antônio Noriega ele concedeu uma entrevista nesta quinta-feira no México e falou aí situações importantes envolvendo Rogério Funesmore que é o grande alvo gremista para ser o centroavante na disputa da Copa Libertadores da América em 2024 abre aspas para o presidente José Antônio Noriega sobre o Rogério Funesmore, quero deixar bem claro que ele é uma pessoa especial no clube é um artilheiro histórico sempre tentamos transmitir que o Rogério tem a possibilidade de ir para qualquer um dos clubes que nos perguntaram sobre um deles, já conhecido por vocês, é o Grêmio estamos abertos e passamos ao Rogério a proposta do Grêmio aí ele finalmente vai decidir se esta oferta o convence estamos aguardando e isso é uma clara mudança de discurso do presidente que chegou a declarar na última sexta-feira que inclusive o Funesmore ele não seria jogador do Grêmio pois não teria aceito a proposta do tricolor o presidente prosseguiu com o seguinte abre aspas recentemente tive uma conversa com o Rogério e ele nos manifestou que não deseja aceitar a opção do Grêmio então, ainda que exista uma proposta formal da parte do Grêmio que nós tenhamos aceitado Rogério decidiu não aceitá-la o Grêmio não será um destino para o Rogério isso foi na sexta-feira que eu recuperei aqui essa aspa do presidente e agora uma mudança clara no discurso que o Rogério Funesmore sim pode reforçar o tricolor ele tem o seu vínculo até meados de 2024 com o Monterrey e o Grêmio trabalha para que ele assine pelo menos um pré-contrato a partir do mês de janeiro ou então formalize uma nova proposta e se o jogador aceitar ele já viria no início da temporada de 2024 seria aí uma boa contratação acho que, claro, o Grêmio não vai repor um centroavante da qualidade, da experiência e da história de Luizito Soares mas Rogério Funesmore, principalmente pelo que fez no Monterrey é sim uma boa sacada é uma boa contratação e acho que o Grêmio sim ele pensa bem para ser o seu camisa 9 na disputa da Libertadores da América uma outra informação importante também é de um jogador do Monterrey porque Andrada, goleiro que está lá no clube mexicano se destacou no Boca Juniors entre 2018 e 2021 teve aí uma conversa e teve por parte do seu empresário ele revelou um contato gremista para buscar aí se informar melhor sobre o goleiro o Andrada, pelo que soube pelas informações que eu tenho ele já é monitorado há um bom tempo pelo Grêmio é um goleiro que agrada bastante para quem não se lembra dele ele foi o goleiro do Lanús na final da Libertadores de 2017 justamente contra o Grêmio depois ele acaba se destacando no Boca Juniors entre 2018 e 2021 e está lá no futebol mexicano e é inclusive muito, muito valorizado vale ressaltar que hoje o Grêmio anunciou oficialmente a prorrogação de contrato de Kaique mas pensar também em um goleiro titular isso o Grêmio está tentando também qualificar o seu elenco e o Andrada é sim o nome que agrada mas o Grêmio ainda não formalizou a proposta definitiva a proposta derradeira para tirar o goleiro também do Monterrey, tá certo? sobre Funes Mori proposta na mesa e quem decide agora é o jogador palavras uma mudança no discurso do presidente José Antônio Noriega tá certo? gostou do vídeo? dá aquele like, aquele joinha bacana grande abraço a todos